Roma, 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 um gigante italiano que nos últimos anos vem fazendo as campanhas ruins para o nível da Roma. Um time tradicionalíssimo da Itália. E após ver as... e tem como seu maior rival a Lazio, que vem fazendo boas campanhas. Chegando até a vencer da Juventus ano passado. E essa temporada começou muito mal. O que fez o técnico Paulo Fonseca perder demissão após a derrota para a Juventus por 6x2 em pleno... Nossos principais objetivos com a Roma é ganhar o campeonato italiano. Chegar a Champions League, quando a gente chegar a Champions League, eu não vou jogar a Campeonato italiano. Vou só simular em off, vou fazer em off. E o que a Roma é vencer a Juventus, vencer a Nápoles e vencer a nossa rival, a Lazio.